E por volta do meio-dia desta segunda-feira, um acidente aconteceu neste trecho da PRC 280 entre os municípios de Pato Branco e Mariópolis. O motorista deste caminhão-furgão, que saiu de Pato Branco com destino a Abelardo Lu, Santa Catarina, contou à nossa equipe que o veículo apresentou problemas mecânicos. Foi quando ele perdeu o controle da direção e o caminhão acabou saindo da pista. Danos materiais. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas o motorista dispensou o atendimento médico.